Fala Garela Samuca aqui mais uma vez pra vocês E falei meio errado no começo aqui, mas é Aqui galera, vim abrir um baú mágico aqui com vocês E se vier a lendária galera, agora tá com uma oferta aqui galera Tem o desafio da bruxa sombria galera, já tá disponível Podemos dizer que vai ser raro, porque um baú mágico é 800 gemas E o super é 4300 A chance de vir no super mágico é grande Agora no mágico eu já não sei galera, mas bora que bora Ai, tomara que venha a lendária Bora Ouro, um mega servo Dois foguetão 23 servos Ah, não vai vir a lendária Que baú cocô Três valquíria e a épica, qual será? Três guardas, nossa mãe que bosta Tudo bem galera, vamos fazer uma batalha aqui Fazer duas batalhas aqui galera Tô com aquele deck que você... Opa Olha o cara Um cara da boa sorte depois de tacar a bárbaro de elite Ô louco Beleza, acabei com as duas arqueiras Bora lá galera, aquele silêncio sempre lá pra concentrar E bora que bora, tô na conta secundária galera Hum, tem executor Interessante Bora Tem uma pessoa assistindo Não sei se é colega do cara Ou é meu amigo, sei lá Vou fazer um negócio aqui galera Até que deu certo Dessa vez uma arqueira sobreviveu galera Hum, tacou o executor Se ele tacar esqueleto gigante A torre inferno ainda tá intacta Será que a gente ganha essa galera? Ele tem bastante carta Lenhador Hum, ele tem torre inferno Interessante Não sei se é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau. Opa, eu acho que se eu ganhar uma eu vou para a Arena 10, hein? Será que rola uma Arena 10 em vídeo aqui? Um mago nível 8. Ai, ai, ai. O que me espera com esse mago nível 8? Ah, gigantou o nível 8 também. Vou fazer um contra-ataque, galera. Gastou o tronco. Então, bora atacar a gangue. Eu quero descobrir as cartas dele. Espírito de fogo. Sabia. Tinha que ter um segredinho. Agora eu vou juntar ele Shir, porque ele vai atacar o mago lá atrás, eu acho. Se ele tacar o mago lá atrás, eu acho que eu vou tacar um foguete. Não é, foi o que ele fez. E... Tem. Quero ter problema com o mago, não. Hum. Ok. Foguetão na Torre Inferno. Essa é nova. Mas é burro demais. Está aqui o Torre Inferno errado. Ganhei. 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 Seu lixo. Um baú de prata. É de prata ou de ouro? Baú de prata. Começou o baú do clã, galera. Em breve eu vou trazer a abertura dos baús para vocês, galera. E é isso, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Uma partidinha casual para vocês. Um baú mágico. Muito obrigado. Muito obrigado aí, galera. Deixa aquele like. Inscreva-se. E é isso, galera. Falou. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.